Está funcionando? Vamos começar de novo. Bom dia. Vamos dar início, então, aos trabalhos de hoje, com essa sessão plenária número 5, que vai tratar dos ODS 8, 9 e 11. E, para coordenar a sessão, convido aqui o professor Romildo Toledo, da UFRJ. Cópia UFRJ. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria parabenizar a ABC pela escolha do tema desse ano. Eu acho que precisamos de tecnologias que encontrem os ODS. Isso é uma necessidade mundial. O Brasil tem suas particularidades, mas isso é um tema... São temas que dizem respeito a toda humanidade. Para debater os três objetivos que trataremos nessa sessão, o objetivo 11, o 9 e o 8, nós temos o prazer de ter aqui conosco a professora Suzana Kahn, da Cópia UFRJ. A Suzana é coordenadora do Fundo Verde, tendo implementado no campus da universidade diversas iniciativas de sustentabilidade relacionadas com energia solar, redes inteligentes e mobilidade sustentável. Ela também preside o Comitê Científico do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas e é presidente do Conselho do Instituto BV Rio e membro do Conselho de Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. E tem várias pesquisas e atua nas linhas de pesquisas de energia, transportes, ambientes e alterações climáticas. A Suzana vai discutir caminhos para o desenvolvimento humano e a segunda palestrante será a professora Elisabeth Reynolds, que é diretora do Centro de Departamento Industrial do Trabalho do Futuro do MIT, Estados Unidos. Ela é membro do Comitê Executivo de Colaboração de Fabricação Avançada do MIT, trabalha com questões relacionadas a sistemas de inovação, desenvolvimento econômico regional e competitividade industrial. Tem foco na teoria e prática de desenvolvimento de clusters de sistemas de inovações regionais. E na sua pesquisa ela atua voltada para o caminho, desvendar os caminhos que as empresas empreendedoras dos Estados Unidos tomam no dimensionamento de tecnologias relacionadas à produção, assim como fabricação e produção avançada, incluindo globalização das indústrias de biomanufatura. O terceiro palestrante será o Márcio Potman, que é professor do Instituto de Economia da Universidade de Campinas. Ele foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade da Prefeitura de São Paulo e coordenador do Escritório Regional de Desenvolvimento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Então, teremos, certamente, palestrantes que nos trarão informações de grande valor sobre esses objetivos. O objetivo 11, ele trata de tornar as cidades e os assentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. São grandes desafios, sem dúvidas. Se nós pensamos na realidade do Brasil, isso se torna ainda mais importante. Nós temos grandes cidades, populações crescentes com inúmeros problemas. Problemas de religiência urbana são importantíssimos. Questões de transporte, a mobilidade afetando a vida das pessoas. Então, certamente, pesquisas e desenvolvimento são muito importantes nessa área e nós teremos a oportunidade de ouvir os três palestrantes, mas em especial a professora Suzana, tratando um pouco dessa temática de cidades. O objetivo 9 trata de construir infraestruturas para promover a industrialização inclusiva e sustentável, nesse particular, nós esperamos que a professora Elizabeth possa contribuir trazendo informações nessa direção. E o último tema, o objetivo 8, promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos e todas. Esse será o objetivo da conversa com o Márcio. Então, desejo uma sessão realmente com bastante discussão. Pediria para os palestrantes usarem 25 a 30 minutos do tempo para a sua apresentação, de forma que a gente pudesse ter meia hora para a discussão. Então, convido, como primeiro palestrante, a professora Suzana Kahn, do Programa de Transportes da COP e UFRJ. Bom, bom dia a todos. Agradeço muito o convite da ABC para estar aqui, falando de um tema que não só é muito importante, mas também eu gosto bastante. E eu gostaria, antes de entrar na questão dos ODS especificamente, principalmente de cidades, que é o que eu tenho trabalhado mais proximamente, falar um pouco da questão do desenvolvimento, do desenvolvimento sustentado. Quando a gente fala de sustentabilidade, eu acho que é muito importante a gente resgatar o que é, de fato, esse desenvolvimento que todos nós estamos buscando. que é a questão da humanidade, das pessoas que estão aqui. Porque quando a gente fala muito dos problemas ambientais, do risco de aquecimento global, que é uma área que eu trabalho muito proximamente, a questão de mudanças climáticas, normalmente se tem a questão de que o planeta está em risco, coisas do gênero. Mas, no entanto, se a gente for realmente analisar o problema climático, por exemplo, que sempre tivemos uma série de eras glaciais, interglaciais, e o planeta vai se ajustando de alguma forma para achar um novo equilíbrio. O problema não é exatamente o planeta, o problema somos nós. Quem está em risco, na realidade, não é o planeta, o planeta vai achar, espécies aparecem, espécies desaparecem. O problema é a humanidade que vive nele, é a forma que isso está acontecendo de uma maneira muito acelerada e que vai prejudicar e, pior, vai prejudicar de uma maneira extremamente desigual. Então, eu acho que a questão, a componente humana precisa ser considerada em todos os ODS, porque quando você fala de sustentabilidade, normalmente, o que se tem sempre em mente são os três pilares da sustentabilidade, que é o econômico, o social e o ambiental. O social é a sociedade, mas é mais do que a questão da sociedade em relação dos indivíduos, é o que nós queremos, a própria questão da nossa sustentabilidade como seres humanos. E aí eu trago uma questão bem antiga, desde a época de Aristóteles, de que qual é o nosso objetivo de desenvolvimento? O que significa o progresso para nós? Na realidade, o que nós todos queremos é o bem-estar. Esse é o objetivo principal de todos os humanos. E se a gente está falando que o nosso objetivo de desenvolvimento é o bem-estar, se é a felicidade que a sociedade como um todo almeja, uma nação próspera é aquela que melhor atende a esses anseios dos seus cidadãos. Essa pirâmide, que eu acho que é bem conhecida, pirâmide de Maslow, que estabelece a hierarquia das nossas necessidades, ela vem de 1940, que foi publicado num paper sobre a motivação humana, e até muito usada, até para brincadeiras na internet, tem uma que coloca como a necessidade mais básica é ter Wi-Fi, tem uma opção de brincadeiras com essa pirâmide, que é muito conhecida, não sei se todos conhecem, mas que mostra realmente a nossa hierarquia. É claro que quando a gente está falando de bem-estar e felicidade, a gente tem que estar, pelo menos a base da pirâmide está sendo atendida. E que é o que é o esperado, que o mundo caminhe para o topo da pirâmide, mas o problema é que a gente está caminhando para o topo da pirâmide sem estar encontrando o bem-estar. Por conta disso, a gente vê que vários novos indicadores têm sido utilizados para avaliar o progresso, o desenvolvimento. Já é fato comum de que PIB não é um indicador de progresso, a riqueza não é um bom indicador de progresso, e com isso outros vão surgindo. O mais conhecido de todos é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, mas que também não captura todas essas questões. E também o Índice de Felicidade Bruta, o FIB do Butão, que começou uma coisa meio alegórica, folclórica, mas acabou sendo inclusive incluído dentro das Nações Unidas como um objetivo importantíssimo a ser perseguido, que é a questão da felicidade. Então, feita essa reflexão inicial, a gente tem aqui como é que está o mundo, como é que a gente está se desenvolvendo. E aí a gente vê que tem, independentemente das questões de desenvolvimento de baixo carbono, etc., as emissões de gás de efeito estufa vão continuar crescendo, mesmo que a gente faça todas as reduções prometidas e propostas. Vai continuar crescendo até o final do século. Então, a gente vai ter, naturalmente, um mundo com um aquecimento, uma temperatura maior e todos os problemas que isso nos traz. A população mundial tem crescido, sobretudo em países em desenvolvimento. Isso tudo significa o quê? Mais pressão por recursos naturais, mais pressão por serviços, por área. Então, é também um fato que a gente não pode negligenciar. Um outro aspecto aqui, é claro que o indicador de indivíduos com acesso à internet no mundo, que está crescendo exponencialmente, é apenas o indicador, mas isso daí está querendo mostrar o quê? Está mostrando que a gente está realmente mudando o nosso comportamento. Então, o mundo muda o comportamento, muda a forma da gente fazer negócios, a difusão do conhecimento. Isso tudo tem um impacto muito grande. Inclusive, a própria velocidade com que a gente vai avançando nas diferentes áreas do conhecimento. E aqui está, nessa figura, o que eu estou querendo, a mensagem aqui, é também da questão muito associada à questão da era digital. E aí você tem toda a questão de inteligência artificial, machine learning, e uma questão muito séria, que é a questão dos empregos. Você acaba mudando muito a forma de negócio, você acaba com uma série de intermediários, você começa a fazer, a impressora 3D, fazer seus próprios produtos. Isso tudo tem um impacto fortíssimo, não só nos empregos, mas como na necessidade de formação de recursos humanos com vistas a atender esse mundo em transformação. E, por fim, uma outra questão que também é muito importante nesse mundo que a gente está vivendo, é que desde a década passada, em 2008, que eu botei esse dado aí, a questão ambiental passa a ser entendida, de fato, como uma questão econômica. Há um impacto muito grande no PIB mundial de todos esses custos ambientais. Então, deixa de ser aquela coisa meio romântica, de salvar baleia, de abraçar árvore, etc., para ser um impacto muito grande na questão econômica, no desenvolvimento econômico. E isso tudo nos leva, então, a uma demanda crescente por esses recursos naturais. Então, a gente tem aqui nessa figura, nessa primeira, me desculpe que está em inglês, mas eu peguei direto do relatório, que é um painel internacional de recursos naturais, também sobre os auspícios das Nações Unidas, onde a gente discute aqui exatamente a taxa de extração de materiais. E aí a gente vê como isso tem crescido e vai crescer ainda mais. Passa de 7 bilhões de toneladas para, eu não consigo enxergar, 60. E é estimado que chegue a 140. É óbvio que isso tem um impacto monumental. O aumento populacional, não só o aumento populacional, como a demanda por materiais. Se a gente está realmente, e é o que é desejável, que o mundo todo se desenvolva, a gente vê aí a diferença, a desigualdade que a gente tem entre países em desenvolvimento, que são cerca de 2 toneladas de recursos per capita, para países envolvidos, que são cerca de 30 toneladas. Então, se a gente está seguindo, se a ideia é seguir esse caminho do desenvolvimento tal qual a gente conhece, é totalmente insustentável. E o que são esses vetores para essa demanda? Como eu já comentei, a população crescendo, o desenvolvimento econômico, isso tudo aumenta o consumo de área, de bens da agricultura, etc. E há uma crescente classe média que vai copiando determinados padrões, esses padrões então insustentáveis. E isso vai nos dar todos esses problemas, esses impactos ali, inclusive na saúde humana. O outro vetor, então, de um lado, se de um lado a gente tem essa demanda por recursos naturais, o planeta, a Terra, o sistema climático, responde também de uma outra forma, que é buscando, como eu falei no início, um outro equilíbrio. E esse outro equilíbrio é, na realidade, o aumento da temperatura, é a Terra tentando se, é o sistema climático tentando se reequilibrar. Porque quando a gente fala de clima, usualmente as pessoas tendem a associar com a questão de atmosfera. A atmosfera é parte do sistema climático. O sistema climático envolve a biosfera, a atmosfera, a criosfera, a hidrosfera, e todos eles interagem. Existia um equilíbrio tal que nos mantinha numa determinada temperatura, eu não vou entrar nesse detalhe, que eu acho que é tópico até da palestra do Artacho. Mas, de qualquer maneira, o que a gente começa ao extrair, ao usar as nossas atividades humanas, estão fazendo com que a gente jogue mais, no caso, o carbono para a atmosfera, fazendo com que a Terra encontre um novo equilíbrio. Esse novo equilíbrio vai nos trazer uma série de impactos. E esses impactos são extremamente perigosos e danosos. Claro, essa figura mostra quase todos os impactos que a gente tem. De clima, claro, um terremoto não está associado a clima. Mas, se a gente vê o amarelinho, são os impactos associados à questão da mudança climática. A questão é o seguinte, você pode até ter os impactos distribuídos no mundo como um todo, mas a capacidade de reagir a esses impactos é muito diferente. Você ter um problema de chuvas fortíssimas, por exemplo, num determinado país mais desenvolvido, ele tem uma capacidade muito maior, seja de sistemas de alerta, seja de resgate, seja até mesmo de não ter pessoas morando em áreas extremamente vulneráveis. Então, mesmo tendo impactos distribuídos, como a gente está vendo, no mundo como um todo, os países mais vulneráveis, e aí a gente vai, os países mais vulneráveis, a comunidade mais vulnerável, vão ter formas diferentes de conseguir enfrentar esses impactos. Então, a gente vê que esses eventos todos estão muito associados, esses amarelinhos, à questão climática. Então, chegamos ao meu contexto de que a gente tem um problema. Esse atual modelo de desenvolvimento, ele não é viável a longo prazo. Como eu mostrei, o uso de recursos naturais é ineficiente, insustentável. O crescimento econômico, ele está baseado ainda em fontes energéticas não renováveis. Por mais que a gente tenha um aumento das fontes renováveis, a própria base dela é tão pequena, que por mais que a gente vá duplicando, ainda é insuficiente. Mesmo que a gente tenha muito, como eu mostrei anteriormente, as emissões ainda vão continuar crescendo bastante. Então, é muito intensivo em carbono o nosso desenvolvimento. Além disso, mais de 3 bilhões de pessoas ainda vivem abaixo da linha da pobreza. Portanto, todo esse desenvolvimento que a gente veio perseguindo desde as décadas passadas e dos séculos passados também, não trouxe o bem-estar para toda a população. Não tirou todo mundo da pobreza. E não se identifica, de forma alguma, o aumento da sensação de bem-estar na população em geral. E aí eu volto para o meu ponto inicial, de que se é o bem-estar que a gente procura, nada disso trouxe o bem-estar. Muito pelo contrário. O que a gente tem percebido, visto, escrito é exatamente o contrário. O aumento de casos de ansiedade, etc. No mundo todo, você tem uma sensação muito pior de bem-estar do que no passado. E aí, qual seria a possível solução desse problema? Seria algo como o descasamento do crescimento em relação a esse consumo de recursos naturais. seja usando menos terra, água, materiais, que poderia, de fato, diminuir essa pressão sobre os bens, os recursos naturais do planeta. Até mesmo também, esse descasamento do impacto seria também um investimento e ação muito forte em relação à regeneração natural de várias áreas. E, com isso, a gente poderia, talvez, atingir ali o human well-being. Se a gente começa a conseguir, de fato, descasar essa busca por acumulação, por usar cada vez mais recursos, que, como eu mostrei, não vai dar. É totalmente insustentável. E temos aí alguns casos de sucesso desses descasamentos. Eu selecionei aí três associados. A Japão, México e em termos globais. O Japão reduziu o consumo de material para a intensidade de material por níveis de 1970. Na cidade do México, diferente da gente que já não usa chumbo na gasolina há algum tempo, também reduziu bastante o uso, a presença de chumbo na qualidade do ar urbano. Em termos globais, a questão da reciclagem excedeu mais de 160 bilhões de dólares por ano, processando mais de 600 milhões de toneladas. Então, existe aí alguma esperança em termos da gente poder, de fato, fazer esse descasamento em relação ao uso dos recursos naturais. Entrando nas cidades, então, que é um dos ODS, a cidade é extremamente relevante para essas questões que a gente está falando. A maior parte da população vive nas cidades. Então, tem um papel muito grande. 80% do PIB é gerado nas cidades. 60% a 80% da energia global, ela está sendo consumida nas cidades. Portanto, 75% das emissões de carbono estão nas cidades. E consome mais do que 75% desses recursos naturais que eu comentei. Então, as cidades, elas têm um papel muito importante e, por conta disso, o poder municipal, ele é estratégico para levar em frente a busca do sucesso para se atingir esses objetivos. E o descasamento, como eu falei nos slides anteriores, eles serão muito importantes em todas essas áreas. E também é nas cidades que se encontra realmente o nível maior de mal-estar e tensão da população. Então, voltando à questão do componente humano, a cidade, ela tem que ser agradável. Ela tem que realmente nos trazer essa sensação de bem-estar, já que é o principal objetivo do nosso desenvolvimento. Amildo, quanto tempo me falta? Ah, então tá, então posso falar mais devagar. Bom, a outra questão também que é fundamental, tanto para bem-estar, tanto para recursos naturais, tanto para essa pressão e impactos ambientais, é a questão da colaboração. A colaboração, compartilhamento, enfim, ela é essencial. Se a gente olhar das primeiras, primeira revolução, segunda, terceira e a quarta, a primeira seria a questão da mecanização, depois ver a eletricidade. É claro que isso está extremamente simplificado. A terceira da computação, a quarta que a gente está entrando, é muito mais colaborativa. É onde a gente tem a internet das coisas, onde a gente começa a ter computação em nuvem, onde todo mundo começa a trabalhar mais em conjunto. Então, as plataformas digitais, enfim, nos fazem com que, se por um lado a gente tem toda uma questão preocupante, que é perda de empregos, etc., por outro, você tem as pessoas trabalhando muito mais juntas, que aí tem espaços compartilhados, carros, etc. Então, essa fase colaborativa, ela pode ser realmente, ela deve ser, inclusive, promovida, induzida, porque também nos ajuda na questão do bem-estar. E a colaboração não é só quando a gente está falando na parte tecnológica, também na busca de soluções. Atualmente, eu tenho trabalhado um pouco nisso, a gente tem discutido muito o que seriam os centros de síntese. Centros de síntese são centros que promovem um pouco a integração entre diferentes áreas de conhecimento e cultura. Daí é tão importante, e é uma questão absurda, a gente achar que ciências sociais ou ciências tecnológicas ou da saúde podem ser separadas. Não pode ser separado, porque é tudo uma coisa só. A solução do problema é a integração de todo esse conhecimento. E a ideia desse centro de síntese é exatamente essa integração e busca das soluções criativas de questões cruciais para a ciência, para a sociedade como um todo. E a capacidade da gente sintetizar esse conhecimento invariado nos diferentes campos do conhecimento ajuda muito no avanço da ciência, no fornecimento de subsídios para tomada de decisão, não seja política nacional, subnacional, como eu falei na questão das cidades, o poder municipal é essencial. Então, o conhecimento não deve mais ser tão fragmentado. Todas as áreas da ciência são importantes. E o que a gente busca quando a gente está tentando criar esses centros de síntese é exatamente a colaboração na busca das soluções. Enfim, indo para os meus comentários finais, então, o que a gente precisa de fato atingir com esses ODS, seja o número que for do ODS, é a colaboração da ciência na busca do nosso objetivo maior, que é o bem-estar. As nações avançadas no desenvolvimento tecnológico e inovadoras são as mais competitivas e com competitivas no bom sentido e com economias mais prósperas. E uma nação mais próspera tem mais capacidade de promover o bem-estar de toda a sua sociedade. E há uma retroalimentação positiva aí, porque uma sociedade mais feliz ou bem-estar, mais satisfeita, ela é mais produtiva e colaborativa. Uma sociedade que tem aquela sensação do pertencimento, ela cuida dos seus bens, ela entende o bem coletivo como coletivo, ela pensa no futuro, ela pensa na próxima geração. Então, essa busca pela felicidade, sem ser a felicidade romântica, mas o bem-estar, talvez seja a palavra mais adequada, ela é essencial. Então, quando a gente está falando da busca pelo desenvolvimento sustentável, ele precisa incluir esta componente humana. A gente não pode perder de vista o nosso principal objetivo e essa questão humana é essencial, sobretudo nas cidades. Então, quando a gente está falando de busca de infraestrutura, de redução de impacto ambiental, consumo, não dá para perder de vista qual é o nosso objetivo principal. Eu acho que incorporar o conceito de humanidade, da natureza humana, no desenvolvimento sustentável, nos objetivos do desenvolvimento sustentável, ele é essencial. Obrigada. Obrigado, Suzana, pela excelente palestra. Gostaria de convidar agora a professora Elizabeth Reynolds, do MIT, agradecer a sua presença aqui, nos honrando. Em nome da ABC, agradecer a sua... Thank you very much for coming to Brazil to give this lecture. And, please, you have 30 minutes, then later we have some time for discussion. I hope my slides show up. Yeah. They will upload your slides. Pode carregar os slides dela, por favor. You have a... Okay. It's a pointer. Oh, perfect. While we're waiting for my slides, I'll start by just saying good morning. And it is a real honor and privilege to be here with you today as we launch a book this week in Brazil that we've been working on in collaboration with some colleagues here in Brazil for the last five years. So, I'm going to follow on to the theme of this week, which is... Or of this conference, which is sustainable development and focus my comments on the importance of an innovation agenda to support sustainable development. And what I would say is that while MIT has been... We've been working on this project for the last five years. MIT's relationship with Brazil goes back at least almost 75 years, certainly to the founding of ETA. And so, we've been... It's been a great privilege to be part of that relationship over time, and we very much hope we can continue that. I'm going to continue to wait for my slides, and maybe I'll put in a plug for the book while I'm here. So, this is a culmination, again, of our work. I'll talk a little bit about what that is. We were very lucky to be working with some of our colleagues here, particularly Joao Fernando de Oliveira has been a great partner and a real colleague in this work. But we have others who are also presented, who've written in this book, from FAPESP, Carlos Brito, Carlos Parasheco, Glauco Arbex from USPE, Fernando de Negri from IPEA, Claudio Fristak, who is a former World Bank leader, many of people who I think you'll know. And the book really speaks both to macro trends and data that maybe some of us are familiar with, but also going into micro trends and into what we... Our work, which is very much observational, and understanding how firms and industries and institutions work. So, I highly recommend you read the book. I don't recommend that you buy the book. I find it very expensive. So, what I would suggest is if you download it on Kindle, it's quite reasonable. But the hardcover is crazy. So, all right. Perfect introduction now. Let me begin. Just a word about the center that I run at MIT. It's called the Industrial Performance Center. It's been around for almost 30 years. And it was founded actually at the time when the U.S. was confronting great challenges with its productivity, and particularly challenges from Japan. And so, the focus was to bring all of MIT's thoughts to bear, technology, engineering, social sciences, to understand what was happening with U.S. productivity. And that has been the role of the IPC for several years, which is a crossroads between the science, technology, and social sciences. And so, we've done a lot of work in a number of different areas and have, again, created this bridging, I think, that is so important for understanding how technology actually is adopted in society and some of the important elements of that, whether it's regulatory, policy, politics, sociology, etc. Now, this project that I'm going to speak about began when Sinai, which I know you're all familiar with, which essentially has been an educational institution in Brazil, decided, I think, through the suggestions of some of the business community to focus its efforts and build its capacity on the innovation side. And so, what Sinai did just about five years ago was create this network of innovation institutes. It's built on the Fraunhofer system in Germany, which is one of the most successful applied R&D centers or networks in the world, and tries to focus particular technologies, whether it's microelectronics or biochemistry, biomanufacturing, working with industry to solve problems and also encourage R&D. And we found this as a very interesting natural case study, if you will, in which a new institutional network was being introduced into an existing ecosystem. And the questions for us were very much about, well, how will this operate? How does innovation occur in the larger community? So, the first point was to look at how these institutes fit into the larger ecosystem. The second question was to understand how this ecosystem actually functions in Brazil today. And the third was to look for greater links and fostering kind of connections that would exist with whether it's MIT or larger US-Brazil connections, but ways in which we could help foster this ecosystem directly and indirectly from our work. And just to give you an idea of how we looked at this, we started across, we looked at four different levels. So, first was a global picture. We went deeply into a number of industries, oil and gas, ICT, biopharma, textiles, aerospace, understanding how does Brazil intersect with global value chains? What is the relationship with the global economy? The second was institutions and policies. What are the institutions and policies that are concerned with innovation? The third, networks and ecosystems, which we know to be a critical piece to how innovation is supported, not just within firms, but across firms and across regions. I know from João that Paul Romer is coming to Brazil, I think, in the summer and or in August. You know, his theories of growth around knowledge creation are very much grounded in, I think, in place and relationships and knowledge creation. So, and then finally, this window through these Sinai Innovation Institutes. How do those work? How do those work? And so this work has been going on for several years. We've had a team of seven or eight researchers at MIT. We sort of grabbed and found all of the Brazilian PhD students we could find and enticed them onto the team as well as some of the non-Brazilians. But we've had a great combination of researchers from across different disciplines. And what I would say is, of course, we see when we look at the innovation agenda in Brazil, a lot of important investments made over the decades. But we really focus on the last 20 years. If you look at some of the major steps that were made in 2000 or the early 2000s, we're looking at a window of approximately 20 years of new institutional innovation and new, an agenda, an innovation agenda that sort of has emerged alongside a long history of industrial policy. So I'm going to just highlight a number of the high-level findings of the book. There's a lot of granularity here, but I will take a little bit of time to walk through all of these. The first point I want to make is kind of what I diagnosed as key issues, which I think are well understood, but from our perspective, needed to be reinforced. So there have been a lot of innovations, a lot of investment made, but we haven't seen the impact, I think, that everybody has wanted to see for a number of reasons. And so we identify three core reasons why that is. The first is around this question of global integration, that Brazil has a relatively closed economy, as a result, it needs better integration to benefit from the flow of goods, services, ideas, and people, and figure out where Brazil plays best in that global economy and global value chains. Secondly, the costs and risks of innovation in Brazil. So we talk about the cost of Brazil is sort of a well-understood concept, but specifically when it comes to innovation, where knowledge inputs are critical and where risk-taking has to also be supported. And so if you think about the cost of knowledge-intensive inputs, even the accessing cloud-based services has an extra cost for companies here. importing critical intermediate goods often has tariffs associated with that. And the risks, of course, also are out there not just borne by institutions, but often borne by individuals. And so how does the system as a whole support risk-taking at the individual and institutional level and allow for failure, something that is a critical part of the innovation process? Finally, specialization, that there is a history of many programs and investments that are spread quite broadly. And what we use, the vision is layering on top of layering of policies. And so could we bring a lot of Brazil's expertise, and there is tremendous expertise in the country. We found, you know, a top-notch science and technology going on here and across many, many domains. How do we focus on bringing all of that to bear on competitive advantage areas, on specialization, and building excellence across a few areas, not every, you know, not every sort of possible industry, et cetera? So a couple of the priorities that we highlighted for Brazil that I'll walk through, aligning industrial and innovation policies, supporting institutional innovation, strengthening translational capacity, promoting strategic sectors, and engaging in the global economy. Again, this is not an exhaustive list. You would, if you really wanted to get into every option, you'd be talking about risk capital, you'd be talking about entrepreneurship, there'd be many other topics that we would bring, but these were sort of the ones that we felt brought together all of the work that we've been doing. So first, let me talk about industrial and innovation policies, and I'm going to, this is where I'm going to get into the weeds, because I think it helps bring, bring to life some of these issues. What do we mean when we talk about aligning industrial and innovation policy? Well, here is some of the details around local content requirements for the production of tablets, and so here you see over time the level of requirements on local content that need to be developed in Brazil around particular types of technology, and the challenge here is flexibility and adaptation to new technologies. How can we, how can firms work with these local content numbers and still be able to adapt to new technologies, bringing in and out some of the latest ideas and some of the technology? And local content rules, which have been modified and are being looked at, I think constrain some of the ability of firms to do that. If we look at the informatics law and R&D and some of the laws that are around R&D incentives, again, they have been very successful in bringing R&D dollars to Brazil, and I think importantly have created centers of excellence. There's some questions about their spillovers. So it's not to say that these should be eliminated, but when you look at the level of detail and control and inflexibility, if you will, about, okay, 4% of your R&D dollars must be spent 0.80% in certain certified institutions, 0.45% in certain parts of the country. Again, the lack of flexibility and ability to have, I'd say, sort of responsiveness to markets and to opportunities is something that we need to work on and try and align so that these work in concert with each other and not against each other. The second point is around institutional innovation. And Brazil has had the establishment of many excellent institutions that are focused on innovation. Perhaps there's a challenge to figuring out how they continue to renew themselves and continue to add value in the 21st century. But what we saw was that these institutions play an important role. They're doing technology transfer. They're convening. They're helping develop the roadmaps that we've heard around. They're providing public goods and services. They're also developing capabilities for the long term for the country along with making inroads to global connections. And there have been some recent areas where there have been real innovation. If we think about the Sinai network, again, kind of almost a radical step forward for that institution. Embrapi, which is the industrial equivalent to Embrapa, which has been a highly lean and flexible effort that here's some data that we got actually from João and Jorge Guimereles about the increasing value of Embrapi. May, as a business organization representing some of the largest firms in Brazil, again, in institutional innovation looking for ways to work with, sometimes around, government, given the ups and downs of the political and economic environment, these institutions play an important role. So we're looking at that as a real positive in Brazil and where there has been experimentation and where that should continue and hopefully there's support for continuing this. There is an important role for the private sector here, but also a core role for government to provide basic funding for some of these institutions to continue to grow. Thirdly, translational capacity at universities, something that I think has been talked about a lot in Brazil. And when we talk about translational capacity, it's that we see an excellent science and technology being developed in the universities, but how do we drive to greater impact on the other side? How do we create spillovers that are more impactful for the economy? So what I just wanted to, so we're trying to minimize bureaucracy, create incentives. I think these are things that are well understood, but support risk-taking and support specialization to try and get the critical mass we need for Brazil's, for all of these ideas to take root. Just a couple examples here. One is this focus on patents that has existed for a while here in Brazil. Every university has to have a patent office. And if you often look at them, they have, their mandate is around revenue generation for universities, which is a terrible idea. You know, if you're MIT and Stanford, maybe you make some money on this stuff, but that's when you're lucky. So really, these have to be about bringing these ideas to fruition in Brazil. One of our, the head of our technology licensing office says, is the worst thing you can have is a patent without a license. So patenting to nowhere. And I think that we have to be careful about all of these incentives about patenting, which of course is a sign of, you know, intellectual rigor and breakthroughs. But patenting, just for patenting's sake, is a mistake. And I just have this diagram on the right. This was something that Fernanda Denegri collected. This is just a process that Unicamp, and I don't mean to point out Unicamp, but this is the process for getting your contract with industry approved. You go through five different steps. It starts, you know, from your department all the way to the president's office before a contract with an industry is approved. You know, in MIT, we have two steps, and it has nothing to do with the president's office, and you just sort of are focused on trying to make sure that things are legal and that things are, you know, that the goals are shared. So just an example of how this works. Promoting strategic sectors. Again, Brazil has a great history of really building world-class companies and areas and industries. If we look at what's been done, obviously, in aerospace, if we look in agriculture and ag tech today, we look at oil and gas and the pre-salt development and flex fuel, second generation ethanol. Examples abound of how companies with the support of government, with the support of aligning agendas around specific goals, mission-driven goals, if you will, long-range program, has had success. And this is where we see pathways and history where Brazil can continue to do this work and really has a history of great success in this area. So we're very encouraged by what we've seen here. We're encouraged also by the investments being made in some of these areas, certainly by international partners. And so we're very much trying to talk about comparative advantage, which of course is something we've talked about for decades in many countries, but for Brazil to really hone in on a few places where there's great opportunity. And so I think we can have a conversation about what that looks like. Finally, again, these are just ways of, you know, sort of indirect indications about Brazil's competitiveness on the global landscape, if you will. So just to the left, looking at a trade balance, which in and of itself doesn't necessarily tell us about how Brazil's, you know, global integration, but it does tell us about products and their competitiveness on the global market. So we're looking at electronics in blue, auto in red, textiles in green. Textiles, of course, one of the most protected industries in Brazil, but also what we found an industry that's investing in innovation. So there are ways to, I think, limit the protection but bring in innovation in a way that still can maintain growth in Brazil and finding its niche on some of this. On the right-hand side, we're looking at inward flows of foreign direct investment. Again, some of the R&D tax credits that came in with some of the policies early on brought important R&D dollars, and the question is, you know, how do those lead to spillovers? They've certainly led to increased talent, I think, but outward flows have not been as large as they could be, and while there are several kind of Brazilian globally competitive companies, we think there are a lot of opportunities for more of the outward FDI, and that that will bring in turn a lot of the flow of knowledge, et cetera. I also just want to end with a note about entrepreneurship. There is a tremendous amount of energy investment, and I would say new opportunity around entrepreneurship. It's something that we looked at at least from an anecdotal point of view. I think everyone here would agree that 10 years ago, potentially, the idea of following a career path as an entrepreneur was perhaps not a career path that the young generation thought was viable. today it is considered a very viable option, and there's a lot of different ways in which this is playing itself out. I would just say sort of anecdotally what we found in our interviews with a lot of the companies about how have they been successful, that there is an ecosystem here, and there are institutions that are trying to support entrepreneurs, particularly at the early stage. The early stage gets a lot of attention, I will say, from a U.S. point of view, I think we do not give enough attention to the scale-up phase, so we start a lot of companies, but then they get to a certain point, we sort of abandon them, so to speak. That's an important step that should not be forgotten, but that has increased here in Brazil. What we found with the companies we spoke to is that they did not, the ones that have been most successful, did not look at just the Brazilian economy as their marketplace, because to do that is to face political and economic sort of insecurity, if you will, and that you need a larger market for a more stable long-term growth, and so there have been a lot of successes in partnering with a global partner and expanding beyond Brazil, starting in Brazil, building in Brazil, but also seeing alternative markets, and so that has been a strategy that has some success, again, models that I think that Brazil can build upon, and a whole new generation, if you will, or class of leaders that have not been tapped into. Brazil has, you know, great business leadership, most of them from large corporations. It's time to give the entrepreneurs and that next generation a voice in helping develop this next innovation agenda. So I'll stop there and look forward to the discussion after. Well, let me, sorry, I'm going to close with my final slide, which is to say, first, there has been significant progress. We see examples that we can build upon in Brazil, and it's something that, you know, the question right now is what is the next 20-year agenda for innovation? The ongoing political and economic crises create challenges for a sustained innovation agenda. This is something that Brazil is living with literally today, and we hope that our work will kind of give voice to the innovation agenda. We are in a different place than we were in 20 years ago. technological change and the pace of that change has increased very rapidly, and so, and globalization, despite, you know, tariff wars, etc., has also been expanding, and so Brazil must stay at the cutting edge of some of these developments and be part of that or risks falling behind. And finally, while the social agenda is critically important right now in Brazil, there's fiscal constraints because of some of this, we need to convey and understand that the flip side of the social policy agenda is the innovation and growth agenda, and without the latter, there's no opportunity to support the former, and so these have to be understood as equally important for the future of Brazil. So I'll stop there and look forward to conversation. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Elisabeth, for sharing your vision about innovation and innovation industrial, innovation in general and innovation industrial in Brazil. Certainly, this is a topic that will have a lot of discussion. I think that one point can you understand portuguese? Okay. I'm talking about generating jobs from innovative industry. So this is a point that we can discuss a bit during the discussion of the plenar section. Thank you very Dr. Martin. Gostaria de convidar agora o nosso terceiro palestrante, o Márcio Pockmann, da Unicamp, que vai conversar um pouco conosco sobre a atual mudança de época, os aspectos do ODS número 8, emprego digno e crescimento econômico. Agradecer ao Márcio por aceitar o convite e por estar aqui conosco hoje. Olá a todas e todos. Nosso abraço fraterno, solidário, cumprimentando a organização pela oportunidade desse debate, especialmente no âmbito da Academia de Ciências. Temos, então, essa possibilidade de fugir um pouco a regra que, infelizmente, estamos observando no Brasil, uma espécie de imposição de uma visão dominante, enquanto que nós temos aqui a oportunidade de organizar, digamos, o dissenso em relação à interpretação, à narrativa desse momento que nós estamos vivendo, nesse início do século XXI. A minha fala nesses minutos que tenho será partindo justamente de uma crítica à visão, eu diria assim, dominante a respeito do entendimento da realidade ou da situação ao qual nós estamos submetidos. Começo, então, partindo do pressuposto, uma hipótese, evidentemente, que as reflexões, as contribuições, as interpretações de maneira geral, parte de uma visão de que a sociedade tem se mantido praticamente a mesma, embora venha sofrendo impactos, efeitos de transformações profundas, transformações essas que têm levado, da forma com que se interpreta, a uma espécie de acomodação ou, no máximo, uma reação aos acontecimentos que vão sendo impostos. Então, podemos começar, inclusive, com um fenômeno que não é novo, evidentemente, já foi vivido no final do século XIX, início do século XX, século passado, que foi a globalização. O que é a globalização? Pelo menos, esse entendimento que se tem nesse momento, se utiliza o conceito de globalização, que é justamente o questionamento das fronteiras dos Estados nacionais. Nós já tivemos uma experiência no final do século passado, especialmente entre 1870 e 1914. Naquele momento, historiadores, estudiosos, definiram como imperialismo, uma vez que o mundo se organizava na forma de impérios, praticamente até o final da Segunda Grande Guerra Mundial, nós não tínhamos 50 países no mundo. A Primeira Assembleia Geral das Nações Unidas foi feita com menos de 50 países no mundo, e o que vai acontecer depois da Segunda Grande Guerra Mundial é, na verdade, uma expansão de estados nacionais, hoje temos ao redor de 200 países, mas estamos vivendo certamente com uma mudança importante, que é a denominada globalização, e ela tem sido apresentada, praticamente desde o final dos anos 80, como um acontecimento pelos quais os países não têm muito o que dizer, a não ser se acomodar, aceitar o jogo de competição que vem se estabelecendo. É um jogo de competição de cartas marcadas, certamente, conduzida por grandes empresas transnacionais, alguma coisa ao redor de 500, há estudos que mostram que são apenas 170, dependendo da contaminação dos ativos e da posse de ações em termos internacionais. De toda maneira, essas grandes corporações que se apresentam, inclusive, como modernidade, são, na realidade, a nosso modo de ver, fenômenos de retrocesso muito grande, porque elas, apesar da retórica serem favoráveis à modernização, à inovação tecnológica, ao enfrentamento das mazelas da insustentabilidade ambiental, elas são, na verdade, as que mais têm praticado isso. Começar pelo fato de aqui, que no nosso país, inclusive, nós temos, ter passado por duas tragédias em Minas Gerais, cuja responsabilidade é da segunda maior mineradora do mundo. Ou seja, o que há de mais moderno no mundo, em termos de mineração, produz, trabalha aqui no Brasil, na verdade, utilizando de métodos, sem nenhum critério de proteção, até mesmo de ter uma sirene que pudesse informar a população caso houvesse alguma tragédia. Ou seja, nós temos empresas extremamente modernas, com tecnologias avançadas, mas que, na verdade, praticam e gostam de estar justamente nos países onde há menor proteção ambiental. Essas grandes corporações, apesar do discurso em defesa da cidadania, são aquelas que preferem pagar menos impostos. São as empresas que praticam o chamado planejamento tributário, que deslocam sua sede ou as possibilidades de operar nos chamados paraísos fiscais. No passado, as empresas multinacionais participavam, na verdade, da construção de fundo público, pagando impostos, evidentemente, na construção de um projeto de sociedade superior. Isso não é o que nós temos visto. E também, eu não poderia deixar de dizer, que são essas grandes empresas que coordenam essa globalização e têm, na verdade, defendido que países façam reformas trabalhistas que flexibilizam o uso de mão de obra, flexibilizam as regulações, porque, do contrário, elas deslocariam a sua pauta para outros países, as suas plantas para outros países. E o que nós temos visto, infelizmente, é um rebaixamento generalizado das condições de trabalho. E, ao invés do emprego digno, emprego decente, o que nós temos visto, na verdade, é a generalização de formas terceirizadas e que denominam-se cada vez mais um novo precariado em expansão. Essa ideia de que a globalização, portanto, é um fato inegável, faz com que, de certa maneira, países vão se acomodando e tirando, na verdade, o protagonismo que poderiam vir a ter. A mesma coisa, eu diria assim, em relação à questão do salto tecnológico, do progresso tecnológico, da ideia de indústria 4.0, que vem sendo cada vez mais difundido de forma acrítica, eu diria assim. O principal defensor desta visão de uma transformação tecnológica supridora de empregos vem do presidente do Fórum Econômico Mundial como uma resposta inquestionável ao levantamento que tem sido feito pelo aumento da desigualdade no mundo. e a explicação para isso é que, infelizmente, a inovação tecnológica está levando a uma supressão dos empregos e vai levar ainda a uma situação inacreditável em relação às possibilidades de oferta de emprego. Ora, se nós formos contrastar com a realidade, o que veremos? Os países que mais inovam tecnologicamente são os países que menos desemprego possuem. Se nós olharmos os Estados Unidos, a Alemanha, por exemplo, se quisermos a China, a taxa de desemprego nesses países está abaixo de 4% da força de trabalho. Não há problema de desemprego estrutural, desemprego tecnológico, como alarma, em geral, as interpretações. E que nos dizem recorrentamente que, diante da inovação tecnológica, não há o que fazer a não ser estudar mais e se preparar cada um individualmente para poder estar mais apto a disputar esse mundo de menos emprego. Ora, o que nós estamos vendo nos países de maior desenvolvimento tecnológico não é um problema de desemprego estrutural, mas sim uma desqualificação dos postos de trabalho, uma precarização, o que eles denominam como sendo uma polarização do mercado de trabalho, uma destruição dos empregos de classe média e a expansão de alguns bons empregos, mas acompanhado da geração de postos de trabalho de baixo rendimento. Então, essas análises e apresentações vêm nos passando passando e nos levam a um quadro de acomodação. É sobre essa questão que eu gostaria então de desenvolver uma visão, digamos, alternativa, porque não me parece que nós podemos continuar imaginando que a sociedade é praticamente a mesma, mas convive com o impacto de mudanças, transformações e as nossas oportunidades são relativamente pequenas porque nós precisamos nos adaptar a esse contexto e de forma individualizada cada um procurando o seu melhor caminho. O nosso foco aqui é procurar justamente expandir, digamos, uma preocupação que é nós não estamos na verdade vivendo uma mesma sociedade com mudanças, com transformações. Não é um período de mudanças. Nós estamos diante na verdade de uma mudança de período. É um outro período que está se constituindo e esse período vem sendo de certa maneira analisado com as mesmas ferramentas que foram importantes para analisar o passado, mas que não se mostram adequadas. É um período novo, eu diria, porque na verdade é uma outra sociedade em construção. Poderíamos falar sobre outros países, mas vamos focar no caso brasileiro. Nós não temos algo que nos possa aliar à realidade do Brasil dos últimos 30, 40 anos. Se nós pegarmos o que é o Brasil ali na virada dos anos 70 e dos anos 80 e tentarmos comparar com o que é o Brasil de hoje, a sociedade é completamente diferente. Nós tivemos nesses últimos 40 anos uma mudança na infraestrutura da sociedade brasileira, uma mudança no seu sistema econômico, no seu sistema produtivo de grande monta. Nós tínhamos no início dos anos 80 um país industrializado, um país em que as plantas industriais representavam 28% do produto. Hoje nós temos um país cuja indústria representa menos de 10% do produto. Ou seja, a indústria brasileira equivale ao que era o Brasil na década de 1910. Então, nós tivemos, na verdade, um descenso, um declínio da estrutura industrial. E, como dizem os especialistas, uma desindustrialização precoce, porque não haveria razão a esta desindustrialização que não fosse os equívocos do ponto de vista da condução das políticas econômicas, sociais. Essa desindustrialização precoce ocorre, vem ocorrendo, porque, na verdade, ao contrário de países outros, como Estados Unidos e Europa, que também vivem um processo de desindustrialização, mas é uma desindustrialização madura, na medida em que praticamente a totalidade da população desses países alcançaram o acesso a bens industriais. Nós temos uma parcela importante que não tem acesso pleno aos bens industriais. E o desaparecimento, o declínio da indústria está relegando a essa parte da população a não ter acesso aos bens industriais. Porque a única oportunidade, se você não produz internamente, a única oportunidade viria da importação. Como o gráfico da professora Elizabeth mostrou, nós estamos com déficit na balança comercial de manufatura. Qualquer crescimento econômico que o Brasil vem a ter, aumenta a dependência de importados de bens de maior valor agregado. Isso significa dizer que nós teremos uma parcela da população que vai continuar ainda no século XIX. É como nós iniciamos o século XXI com uma parcela dos brasileiros sem ter acesso à energia elétrica. Tivemos um programa especial para levar a energia elétrica. Temos aqui um dos responsáveis por esse programa, inclusive. Ou seja, nós entramos no século XXI com um par da população sem ter acesso à energia elétrica. E estamos condenando o país a ter uma parcela da população que não vai ter acesso pleno aos bens industriais porque o Brasil na verdade relegou a importância que tem a indústria que a indústria na verdade é a coluna vertebral de um país. Então, nós que tínhamos há 40 anos atrás empresários importantes no Brasil que tinham uma visão de Brasil como Antônio Hermir de Moraes podemos até não gostar das visões que ele tinha mas tinha uma visão do parte empresarial em relação a um futuro do Brasil. Essa parte da burguesia industrial praticamente desapareceu. Mas no seu lugar nós tivemos uma ascensão de um outro tipo de empresário. Um empresário na verdade vinculado a segmentos muito enriquecidos mas que estão pouco vinculados à questão da inovação tecnológica ao futuro do país a não ser ganhos imediatos de curtíssimo prazo. Se nós considerarmos quem são os ricos no Brasil vão perceber que há grandes empresários vinculados ao comércio varejista. Comércio varejista que inclusive que passa a ser um dos principais ricos do Brasil que não existia há 20 anos atrás. Podemos analisar líderes religiosos que estão entre os mais ricos do país. E obviamente sem falar em segmentos que foram crescendo na sombra e dependência do Estado brasileiro. Então o que eu quero chamar a atenção nesse início que há uma mudança na estrutura da sociedade. Isso se vê inclusive pela elite do país mas também se pode ver pela base da sociedade. Há 40 anos atrás nós tínhamos uma estrutura ocupacional assentada no emprego industrial. Tínhamos importantes segmentos de organização da sociedade os trabalhadores da indústria hoje os principais setores de atividade de ocupação são os setores de serviços. Serviços aonde? Em hospitais serviços em shopping centers que praticamente hoje se transformaram nos principais empregadores. Então nós tivemos na verdade essa transformação na infraestrutura do país de um país industrial e urbano em cada vez mais um país dependente dos serviços e com isso na verdade nós fomos trocando empregos industriais que pagavam entre 70 e 80 mil reais por ano para empregos que pagam 11, 12 mil reais por ano que são os empregos vinculados aos serviços. Ou seja, nós estamos fazendo um processo de decadência aprofundada porque ao contrário de uma grande transformação que o Brasil fez uma mudança de período digamos assim que ocorreu na década de 30 quando nós deslocamos o parcelo da população da agricultura em atividade de subsistência para as atividades urbanas industriais então nós deslocamos pessoas que estão vinculadas a segmentos de baixa produtividade para segmentos de alta produtividade hoje nós estamos fazendo o caminho inverso deslocando trabalhadores de setores de alta produtividade na indústria para setores de baixíssima produtividade então essa perspectiva digamos assim colocada do ponto de vista de uma interpretação que é dada que as coisas estão acontecendo no mundo e o Brasil infelizmente tem que se acomodar a isso nós estamos retirando o protagonismo e das enormes oportunidades que o nosso país tem não apenas por várias aqui mencionadas anteriormente mas especialmente pelo fato que nós somos um país continental um país que tem parte significativa daquilo que o mundo precisará para os próximos anos e isso na verdade nos impede de articular de forma soberana as oportunidades futuras do nosso país então eu quero começar dizendo que há um choque do ponto de vista de entendimento acerca do que fazer por quê? porque de certa maneira predomina uma visão que nós precisamos fazer as mudanças para nos adaptar ao que está ocorrendo no mundo isso tem em ver se relaciona inclusive com a posição que o Brasil toma do ponto de vista de que apostas devemos fazer em relação a uma divisão do mundo cada vez mais clara entre um polo de certa forma uma disputa no centro hegemônico do mundo de um lado uma grande potência importante mas com sinais de decadência inegável e de outro lado uma potência relativamente nova do ponto de vista de padrões de desenvolvimento capitalista ao qual o Brasil se aproximava e sofre agora um processo de deslocamento significativo algo parecido ocorreu digamos na década de 30 quando o Brasil ficou na verdade olhando um pouco a divisão que se se vislumbrava naquele momento uma disputa entre a Alemanha e os Estados Unidos pela sucessão da Inglaterra decadente e o Brasil ficou de alguma forma nesse diálogo com a Alemanha e o dos Estados Unidos até na verdade se aproximar dos Estados Unidos sobretudo na segunda grande guerra mundial e de certa maneira ali ele decolou em termos de oportunidades de avanço em relação a sua própria industrialização ao contrário da Argentina não é que ficou prisioneira da Inglaterra por vários tempos dentro do padrão ouro-libra do ponto de vista monetário o Brasil lá em 1930 31 já abandonou o padrão ouro-libra instalou na verdade uma política de desenvolvimento então essa é um pouco a questão crucial nós estamos vivendo um momento chave da história nacional um momento que está definindo os próximos 50 anos do país e essa definição depende de como nós entendemos a realidade se a realidade de certa maneira está sendo apresentada como algo que nos remete a uma situação apenas de nos acomodar de reagirmos dentro das nossas possibilidades porque o moderno sempre vem de fora e não da nossa nação ou de certa maneira temos a compreensão do que é o momento é tão importante que temos a oportunidade de fazer a história com as nossas próprias mãos isso obviamente implica em reconhecer que nós não temos na realidade um problema sério de desemprego gerado pela questão tecnológica no Brasil pelo contrário o desemprego que nós temos é um desemprego ocasionado pela inanição pela anexoria pela forma com que o Brasil hoje abandonou a perspectiva do crescimento do estímulo à produção da defesa do seu mercado interno e sobretudo o estímulo às ciências à tecnologia nós temos um dos principais sistemas de formação do ensino superior do mundo temos a cada ano mais de 3 milhões de jovens que ingressam no ensino superior que nos devolve 1 milhão e 100 mil jovens graduados um sistema de formação do ensino superior que promove a formação de 50 mil mestres 17 mil doutores pouquíssimos países tem uma experiência dessa magnitude sem obviamente falar do impacto que tem do ponto de vista da produção da pesquisa e dos serviços de extensão que o sistema superior gera no nosso país agora isso tudo está sob risco na medida em que a elite governante não percebe a importância de um sistema com essa característica nós temos o principal sistema previdenciário do mundo do ponto de vista da quantidade de beneficiários e da forma organizacional que o país construiu a partir da construção de 88 sistema de aposentadoria e pensão por exemplo temos um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo sistema único de saúde é o maior demandante centralizado de compras de equipamentos de elementos vinculados à saúde esses três complexos eu diria assim são base fundamental de uma política de desenvolvimento de organização do setor produtivo de demanda de mão de obra cada vez mais qualificado mas esses complexos estão sobre ataque essa é uma questão chave porque se nós acreditarmos que o futuro do Brasil vai vir de fora sem potencializarmos os nossos ativos as nossas riquezas de forma organizada do ponto de vista de um projeto nacional os riscos na verdade que nós temos é de ressuscitar o passado e o passado vem se apresentando cada vez mais não apenas como fantasma mas como realidade porque de uma forma muito rápida nós estamos retrocedendo e esse retrocesso nos faz justamente perder os principais ativos que foram construídos a duras penas pouquíssimos países conseguiram se industrializar montar um setor produtivo complexo diversificado articulado com um sistema de inovação como o nosso país e de certa forma esse avanço essa construção histórica ela se perde na medida em que a gente passa a ter uma visão de o que está ocorrendo está dado e cada um tem que cuidar do seu próprio da sua própria realidade esse é um momento muito importante e que nós das ciências brasileiras nós todos temos uma responsabilidade histórica uma responsabilidade na verdade de apresentar para o país quando se imaginávamos que poderíamos fazer um bom debate sobre os problemas que temos de forma democrática e que permitisse o contraditório o que nós temos visto nos nossos meios de comunicação tem sido um apoio cego ao desmanche nacional só a ciência de forma democrática de forma pujante como é a nossa tradição pode de certa forma oferecer uma realidade diferente do que nós temos isso e eu não tenho dúvida que essa oportunidade está aqui com vocês nos abre essa perspectiva e que de certa maneira foi ontem mais uma vez identificado a importância da presença de cada um na construção de uma alternativa pela participação muito obrigado Parabéns Márcio pela excelente reflexão por apresentar um novo quadro nós estamos precisando de ideias como essa gostaria de convidar os palestrantes para compor aqui a mesa vir aqui ao palco para que nós possamos abrir para o debate temos meia hora para perguntas para discussão nós vamos até as 11 horas então temos um bom tempo agradecer a vocês por usarem o tempo da exposição na medida certa e permitir essa discussão que tenho certeza será muito rica então gostaria de convidar a professora Susana Kahn a professora Elisabeth e o professor Márcio para compor aqui a mesa nós vamos fazer blocos de três perguntas para simplificar as respostas temos microfones aí distribuídos algumas pessoas vão atender os pedidos de pergunta então os que desejarem interagir com os nossos palestrantes fiquem à vontade já temos aqui uma primeira um primeiro candidato aqui o Maurício e mais uma vez enquanto ele não começa agradecer para o professor Pingeli aqui agradecer os palestrantes pelas excelentes apresentações eu sou Maurício Guedes diretor de tecnologia da Faperge a pergunta é para a professora Elisabeth Reynolds em português ou em inglês Romildo? Can you hear the translation? Yes, ok um dos seus últimos slides foi sobre startups antes da pergunta eu tenho uma declaração a fazer nós vimos recentemente a proposta de que as universidades brasileiras deveriam se transformar em incubadoras de empresas e eu queria dizer que isso é uma ideia absolutamente estúpida na minha avaliação mas o fato é que nos últimos 20 30 anos o Brasil tem evoluído bastante nessa questão de startups criadas em ambientes universitários nós temos hoje cerca de 400 incubadoras no Brasil a maior parte ligada a universidades cerca de 5 mil empresas passaram por essas incubadoras elas empregam 53 mil pessoas no país e tiveram faturamento de 15 bilhões de reais no último ano 4 bilhões de dólares então tem uma importância econômica mas o fato é que nós temos números pujantes como o Marcio Postman mencionou na formação de mestres e doutores e o sonho dos doutorandos brasileiros eu acho que no mínimo 90% deles é fazer um concurso público para entrar na universidade e continuar formando novos doutores nós somos recordistas mundiais de concentração de pesquisadores em universidades enquanto Europa países desenvolvidos tem cerca de 20% 30% de pesquisadores nas universidades a Coreia tem 11% apenas nas universidades o Brasil tem 70% dos pesquisadores nas universidades a pergunta finalmente é como que se pode acelerar essa mudança cultural nas universidades obviamente preservando-as como universidades e não as transformando em fábricas de nada como é que nós podemos acelerar esse processo de mudança cultural nas universidades brasileiras temos mais duas perguntas para o professor Pingeli e o Luiz Davidovich depois a gente passa para aqui à esquerda por favor então a gente tem que fazer esse primeiro bloco com essas três perguntas depois obrigado excelentes palestras três vou fazer uma ponte entre Elizabeth e o Postman um dos itens colocados por Elizabeth para uma caminho do Brasil é maior internacionalização maior abertura a globalização chamada referida pelo Postman já o Postman mostra que nós precisávamos nos internalizar mais para gerar empregos de maior qualidade e de tecnologia mais avançada então aí há um contraste que eu gostaria que os dois se manifestassem e sobre o comentário do Maurício Guedes eu acho que ele tem muita razão no que diz mas o problema não é só a universidade o problema é a empresa e aí faz-se uma ponte com o Postman de novo nós não temos empresários como Antônio Hermílio de Moraes como Mindlin os nossos empresários são de baixa categoria nesse aspecto da inovação da tecnologia do investimento então o nosso problema não é só o lado da universidade que você tem toda razão o sonho do pesquisador é fazer o concurso para a universidade para o instituto mas apesar do sucesso e você tem responsabilidade em parte disso das nossas incubadoras no Brasil há uma resistência muito grande do empresário em investir em inovação e arriscar o seu capital obrigado obrigado aqui por favor o professor Luiz obrigado pelas palestras muito interessante e realmente eu estou aqui sob o impacto desses três dias de reunião sobre o objetivo de desenvolvimento sustentável especialmente porque essa reunião está mostrando a interconexão entre todos esses objetivos nós tivemos palestras aqui que praticamente falam de todos ao se falar de cidades da questão urbana você acaba falando de todos os objetivos e assim por diante e e aí eu quero falar sobre algo que está ligado ao que foi falado antes mas sob um ponto de vista um pouco diferente sobre as universidades brasileiras então claro que elas estão num momento sob um ataque que não tem nada a ver com o que eu vou falar eu acho que é uma fumaça que esconde os verdadeiros problemas do sistema universitário brasileiro apontam problemas inexistentes e não olham para os reais problemas agora por exemplo cursos de engenharia nas melhores universidades do Brasil tem uma carga horária em aula que é quase o dobro da carga horária dos cursos de engenharia do MIT que inclui humanidades nessa carga horária certo e então o que que falta falta bom os alunos ficam soterrados sobre uma carga horária muito intensa falta tempo nas universidades para discutir assuntos relacionados por exemplo a uma agenda nacional de desenvolvimento a universidade é um espaço que em princípio seria fantástico para isso porque tem os vários cursos tem os cursos de ciência chamados exatos tem os humanidades tem a filosofia a sociologia é o lugar apropriado para essas discussões e no entanto a universidade faz essas discussões mas como reação frequentemente reage ao que foi dito ao que foi falado pelo governo mas não tem de moto próprio a iniciativa de fazer esse debate e de contribuir para a formatação de uma agenda nacional para o país isso está ligado ao que a Elisabeth falou quando fala das vantagens competitivas do país Elisabeth você mencionou algumas lá muito importantes óbvias petróleo do pré-sal fantástico que é a contribuição da ciência brasileira mas existem desafios ainda a ser explorados e a universidade eu acho que não está prestando atenção claro nós ficamos dizendo assim o governo tem que chamar o pessoal para essas mas a universidade tem um papel muito importante de debater essas questões eu tenho insistido nisso o Brasil tem 20% da biodiversidade mundial e desses 20% estima-se que nós conheçamos cerca de 5% isso é a base de uma fantástica biotecnologia baseada na biodiversidade que gere fármacos e medicamentos o Brasil ainda tem a vantagem de ter um mercado consumidor temos o SUS que poderia comprar esses medicamentos quer dizer tem todo um sistema preparado e poderia fazer isso dar certo e no entanto não acho que seja só governo acho que nossas universidades estão reagindo pouco a essas questões claro já deram contribuições fantásticas publicação 95% das publicações do país vem de universidades públicas a interação que elas fizeram com Petrobras empresas de base tecnológica importantíssimas cito aqui Embraco maior empresa do mundo de compressores foi criada aqui no Brasil departamento de geria mecânica da Universidade de Santa Catarina a WEG nós temos empresas com protagonismo internacional que foram produtos das universidades brasileiras das universidades públicas especialmente brasileiras algumas privadas como o PUC do Rio de Janeiro mas a grande maioria é universidade pública então eu acho que está faltando isso nas nossas universidades esse tipo de grande debate aproveitando o material humano que existe lá e concordo com o Pinguele que do outro lado também houve uma forte desindustrialização do país já há três décadas que isso ocorre a balança comercial do Brasil agora está dominada por commodities claro tem a parte de segurança alimentar de alimentos é muito importante nós continuarmos contribuindo com isso mas ela não pode ser ela tem que ser variada essa pauta de exportações tem que ser aumentada com valor agregado então tem uma parte industrial aí que precisa ser bem diagnosticada essa desindustrialização fortíssima que ocorreu fortíssima se a gente olha a balança comercial os produtos de alta e média alta industrialização caem vertiginosamente então tem uma parte da indústria que está fazendo realmente com que essa força de trabalho que está sendo produzida pelas universidades brasileiras acabe ficando na própria universidade o que é pouco produtivo para o país como um todo então são dois pontos primeiro em relação à universidade eu acho que falta eu acho que ela precisa de uma reforma abrangente tem algumas universidades que estão tentando isso uma universidade federal do ABC por exemplo que está fazendo isso já tem um doutorado industrial doutorado acadêmico industrial então é preciso pensar mais nisso mas não só na pós-graduação mas na graduação também fazer diminuir essa carga horária empregar mais os alunos em projetos em atividades criativas em questionamentos em debates que procurem ajudar a formular uma agenda nacional de desenvolvimento algumas observações eu gostaria de ouvir os comentários de vocês sobre isso ok obrigado Luiz então vamos passar para os nossos palestrantes vamos começar com a Elisabeth que foi na primeira pergunta foi feita diretamente a você e na sequência o Márcio e a Suzana para os comentários gerais thank you so to go back to the first question which I think had two parts one was the role of the university in fostering entrepreneurship and actually startups and the second as I understand your point was how do we get more of our higher educated workers into industry and not just focused on the academy and making that shift it helps if I take those off so I think on the first point there's no question that you can go too far in terms of the role of the university you know as the incubator there are conflict of interest I think issues that arise and certainly MIT has walked a fine line some would say a little too fine a line on some of that but I see it now this is important for education that the application and the learning that happens for students who are engaged in trying to create new technologies and new startups is part of what we see as the demand from this generation that this is something they want to be in more applied work so I think universities are making that need to make that move and figure out how they fit into actually economic development as one of their mandates besides education and research but I agree with you there's a line to be drawn as to what extent the universities you know directly investing and providing all of that that's a challenge and maybe I link that a little bit to Luis's point which is that the role of the part of the role of the university as we've seen in the you know the government step back and private sector outsource a lot of its R&D you know we see at least in the states a lot of the large companies are looking toward the startups for that the role of the university is to create what my colleagues Richard Lester and Michael Piore have called create interpretive space that it is a space where you can have these conversations that bring together all the partners that no other institution has that role to play and so interpretive space which allows for the possibility of blue sky thinking and applied work is more important than ever for the university in terms of how we get the next generation to be thinking about industry and applied work you know I think that's got a path dependency in Brazil in terms of people's sense of security or in terms of people's comfort level and so there has to be active ways to show a path forward that provides interesting opportunity I mean I think what we find now with generation Z generation Z are the 20 somethings is that they're not satisfied with what the millennials or others have wanted in life they want interesting work they want balance they want vacations they want ping pong tables they have questions at least in the states they're really questioning the value of capitalism and what it has created which is to Marcio's point we are at a point where we're questioning these things so I think that that generation requires very active experiences you know it's for younger people we call it project based learning for older people you know we're doing this in spare and otherwise you have to provide that experience in the firm or in the startup and so in some ways the industry has to step up and say we're going to provide ways for this next generation to see what they can do and what the opportunities are here but it's not going to happen without some active you know without some sort of enormous shock to the demand side it has to be part of the agenda and I think it actually has to be part of the university's agenda to try and create those opportunities for that next generation it's very pertinent as considerations and that are in a certain way to reflect about the paradox that we started to perceive in a way between the agenda that we have in the Brazil and the challenges that we are in point I see just the Brazil as one of the countries in the world in the world in the world international that use on different areas or the world the Brazil is among the 10 countries in the world so we have inegavelmente a potential lamentablemente pouco explorado e conhecido porque há uma espécie de aprisionamento das ideias à perspectiva dos contadores enquanto não resolver o problema fiscal o país fica na verdade na penumbra perdendo oportunidades quando na verdade as oportunidades já estão praticamente dadas e são temas que a universidade infelizmente também não tem muito espaço para aprofundar mas a questão nacional em relação à demografia brasileira é um tema que sempre ganhou importância na agenda governamental na elite pensante do país e hoje praticamente está ausente a não ser lembrada nas razões para justificar a deforma da previdência informando que o Brasil vem perdendo participação entre os ativos e os inativos e que há um decréscimo no crescimento populacional então nós não temos outra saída senão na verdade demolir o sistema de aposentadoria e pensão do nosso país obviamente essa questão demográfica é uma questão aberta para nós não há razão alguma que nos levaria a aceitar a transição demográfica ao qual nós estamos submetidos é verdade que há uma queda na taxa de fecundidade das mulheres mas talvez não seja a razão principal a razão que leve a redução do número de filhos por mulheres que não seja a ausência de oportunidades decentes de trabalho que não seja a ausência de políticas públicas que permitiriam a mulher escolher se deseja ter ou não mais filhos há várias experiências internacionais em países que tem uma política de estímulo demográfico porque um país de dimensão continental quinto maior extensão territorial do mundo se submeteria a ter no máximo 248 milhões de habitantes que é a expectativa que se tem para a década de 2040 quando então entraríamos numa fase de regressão absoluta porque o número de pessoas que irá morrer será superior ao número de pessoas que irão nascer por que o Brasil precisa ter 248 porque não pode ter 300 350 milhões quando nós urânia do país a China inclusive impulsionou a sua forte expansão a partir da década de 90 construindo novas cidades nós temos três tipos de cidades no Brasil atualmente nós temos as cidades médias entre 50 mil e 400 mil habitantes que vem crescendo a um ritmo superior a 7% ao ano é uma espécie de China em expansão no Brasil as cidades médias e isso equivale a cerca de 40% dos brasileiros temos 37% dos municípios que são os grandes municípios as regiões metropolitanas que crescem basicamente no ritmo do Brasil alguma coisa em torno de 2% como média de um longo período não período recente e temos 15% das cidades brasileiras que decrescem que são cidades fantasmas então há vários Brasis que qual o Brasil que dará sentido ao conjunto então eu diria assim se nós olharmos para frente nós teremos daqui a duas décadas 30 milhões de brasileiros com 80 anos e mais de idade isso é um potencial de ocupação de emprego inegável alguém acha que tão importante formar profissional para cuidar de pessoas como seria justamente cuidar de pessoas com mais idade que é o que deve crescer muito no Brasil esse tipo de formação qualificação as universidades o ensino pode oferecer mas evidentemente isso pressupõe haver demanda e remuneração para isso sem querer discordar da preocupação que foi colocada aqui em relação a trajetória dos regressos das universidades mas eu tendo a concordar que não é um problema de oferta é um problema de demanda não tem demanda no Brasil para profissionais qualificados estimativas apontam para cada quatro doutores no Brasil um está desempregado de cada três mestres no Brasil um está desempregado e não terá ocupação para esse segmento no Brasil se não mudar o eixo da política econômica brasileira não há vetores que estimulam o crescimento econômico sobretudo o emprego onde tem crescido o emprego no Brasil é o emprego de serviçais é o emprego que depende da renda dos ricos ou nós mudamos mudamos a política econômica ou infelizmente nós vamos formar gente cada vez mais qualificada para emprego inexistente a questão da formação da educação nós estamos entrando numa quadra histórica cuja expectativa de vida deve se aproximar cada vez mais dos 100 anos de idade por várias razões se uma população vai viver 100 anos de idade não há razão que justifique começar a trabalhar aos 15 16 anos de idade é absolutamente justificável começar a trabalhar depois de ter completado o ensino superior como fazem aqui no Brasil os filhos dos ricos que dificilmente começam a trabalhar sem ter concluído a graduação quando não após graduação estudado fora do país só os filhos dos pobres estão condenados a trabalhar muito cedo e com isso significa na verdade uma desvantagem enorme em relação a poder acompanhar a educação sobretudo a educação superior uma parte da juventude brasileira é verdadeiramente herói porque trabalha 8 horas por dia gasta de 2 a 4 horas nos deslocamentos do trabalho para casa e da casa para o estudo e ainda tem 4 horas de frequência escolar isso são 16 horas por dia é basicamente a jornada de atividade dos trabalhadores do século XIX que hora ele vai estudar ou seja sem condições adequadas o estudo infelizmente se transforma na verdade em uma espécie de inflação de diplomas e por que o jovem trabalha e estuda porque na verdade nós temos trabalhadores que estudam e não estudantes que trabalham é uma outra equação fundamental nessa sociedade da inovação tecnológica do progresso técnico uma sociedade cada vez mais complexa será fundamental estudar a vida toda aliás as grandes corporações todas elas de maneira geral possuem as chamadas universidades corporativas disputam inclusive o monopólio da formação das universidades tradicionais há um campo novo do ponto de vista da formação ao longo da vida da complexização da vida a vida mais complexa isso é um campo novo ou seja nós estamos diante de oportunidades de emprego que nós pouco conhecemos mas que será certamente o caminho pelo qual o Brasil que é um país com enorme potencial poderá seguir mas isso significa uma mudança de orientação profunda e esse é um momento especial que a democracia vai apresentar a sua conta em algum momento obrigado bom o comentário que eu gostaria de fazer em relação ao que o Luiz comentou há pouco sobre o papel da universidade como a formuladora ou pelo menos ajudar a formular uma agenda nacional eu acho que para isso é fundamental que haja realmente um estímulo a transdisciplinaridade eu acho que quando eu comento da importância da colaboração da fusão de diversas áreas do conhecimento isso é essencial para exatamente as pessoas os universitários nos centros de pesquisa as pessoas possam de fato contribuir mas eu acho eu tenho um olhar mais otimista em relação a isso porque eu acho que existe de fato essa vontade qualquer curso que se faça que se abra onde haja esse olhar mais interdisciplinar eles normalmente são muito procurados então há uma demanda por isso talvez ainda pouco estruturada cabe talvez a gente promover mais isso mas sem dúvida nenhuma o interesse eu acredito que exista e eu vejo muito isso onde de fato vários cursos onde você mescla várias disciplinas onde permite a mobilidade dos alunos entre áreas diferentes do conhecimento normalmente são muito bem aceitos são muito procurados portanto essa demanda existe por parte da nossa juventude então eu acredito que isso seja algo que seja possível da gente estimular e acelerar um pouco mais nós temos ainda seis sete minutos eu vou pegar mais duas três novamente mas acho que vamos atrasar um pouco eu pediria eu pediria que as perguntas fossem objetivas para que desse aos painelistas a chance da elaboração tá bem então temos seu nome desculpa é Maria Beatriz ah Betiz desculpa Betiz Betiz o João e o Atanaba eu vou falar bem rápido porque esse negócio de pergunta e resposta tem que ser muito objetivo a minha preocupação o questionamento da capacidade da universidade de produzir impacto é mundial e a gente vê que as startups que apareceram as grandes revoluções tecnológicas não nasceram de um professor nem numa tese de doutorado hoje em dia então e também talvez seja muito exagerado achar que devam nascer o fato é que produzir impacto em pesquisa depende de coordenação de trabalho e isso é difícil acontecer na universidade pela liberdade de escolha de temas quando a gente fala de coisas aplicadas então a pergunta é qual é o papel dos institutos de pesquisa das instituições orientadas para pesquisa e aplicação nesse processo direção na sua pergunta não vale a tempo para a Elisabeth porque é de aí não vai dar de novo tá bem a professora Betis da UFRJ é é a minha pergunta é para a Suzana é você sabe Suzana que há muito tempo a minha minha bandeira é a transdisciplinaridade e eu concordo muito com você que a cidade é vamos dizer assim o modelo transdisciplinar para a resolução dos problemas porque a cidade envolve tudo e eu queria fazer uma sugestão e perguntar o que você acha disso na minha opinião a universidade pode ser um modelo propulsor dessa modificação que você acabou de falar é eu acho que é devia ser estimulado dentro da universidade a a colocação de temas para todos todos os campos incluindo humanas técnicas teóricas ciências duras qualquer denominação que se dê ao conhecimento de projetos para serem encampados dentro da própria universidade pelos alunos com propostas de problemas que a gente tem por aqui na cidade e que cada universidade do país podia encampar eu tenho pensado nisso e eu tenho uma coisa que a teoria e a prática ela tem que estar sempre juntas porque só teoria exaure só prática também exaure então seriam projetos coletivos que vários interessados quer dizer teria que começar com interessados se juntavam para fazer nas áreas de formação complementar para essas áreas humanas que sempre se acham não contempladas pesquisa na área de consultorias produção e serviços quer dizer se se escolhessem esses cantinhos com temas coletivos eu acho que os jovens iam se se interessar muito em participar obrigado você falar sobre professor tanado bom primeiro um comentário eu acho que esses dois dias e o resto do dia de hoje passando extremamente importante para ter uma visão geral de que tudo isso aí está amarrado como o nosso presidente falou mas tem uma coisa que me preocupou logo no primeiro dia acho que foi a terceira palestra do Ricardo Paes mostrando que a maioria muitos países aumentaram o tempo de escolaridade que foi acompanhando um aumento de produtividade e salário o Brasil não ele aumentou o tempo de escolaridade nesses últimos 20 anos mas ficou estacionado então me parece aí é sensação minha tem um problema sério no conteúdo do que a gente ensina isso lá no ensino médio fundamental e por aí outro ponto o Márcio falou dos governantes que não tem uma visão eles foram formados nas nossas universidades eu acho que a gente está errando aí está formando talvez a gente tenha que começar a formar começar a formar gente que a gente coloque lá mas não tem nenhum que foi aluno meu começar a formar gente talvez com essa cabeça mais aberta e que tenha visão mas pena que isso vai levar 20 anos para dar resultado mas eu acho que está na hora de começar a mexer o que você acha bom temos três perguntas uma para cada um de vocês eu queria acrescentar rapidamente já que eu tenho aqui com o Márcio uma preocupação que eu tenho como fazer esse o setor industrial reagir temos recursos para isso e para você Elisabeth a geração de empregos a partir de startups que realidade você vê para isso como que os nossos jovens doutores poderiam ser empreendedores contribuindo para geração de riqueza solução de problemas e geração do próprio nós temos sinceramente eu gostaria de coletar sim pois não sou Raimundo Brasreiro membro da academia brasileira de ciência ciências químicas professor emérito da universidade federal rural de janeiro e da UENF e atualmente pesquisador emérito da FAPES então a minha sugestão é a seguinte após erogiar essa brilhante organização da academia que a academia brasileira de ciência SBPC SBQ e outras sociedades procurassem os três poderes do país para que o Márcio fizesse essa conferência para eles entenderem o que é o país isso é uma coisa que é necessária fazer um esforço para isso fazer porque eles entendam isso Márcio se prepare para isso é importante a sua palestra para eles obrigado só isso que é o nosso presidente para prestar sugestão para propor uma palestra do Márcio aos governantes do nosso país dos três poderes Elisabeth where to start I think the question that was directed to me directly from Joao was really about startups and the skill set if you will the talent that's needed to bring those to bear in fact at the university it's not the same skill set for startups You know, we're often looking for ways to combine the scientific founder with the business founder. And universities can help with that matchmaking, but in the end, the process of scaling up a company is completely separate from what any university is used to doing or, you know, necessarily knows what to do. So we have developed, as you are here in Brazil, that kind of next step. What is the ecosystem where that nascent company can land and start to grow with the right resources? And so we have, you know, research and technology organizations that do that. We have incubators and accelerators that try and help on that. I think the early stage, I mean, often these are companies that are too early stage for the large companies to be interested. In the States, what we find, at least at MIT, a lot of the companies that step in are the small and medium-sized, you know, former startups or that medium-sized company that says, I could do something with this technology. That's an interesting area to try and develop, I think, in Brazil. And you are developing this, you know, this capability, I'd say, in that next step. And the question is going to be, okay, you know, I think there's going to probably be some, you know, we have a lot of success and we're going to have some failure on that front and that's fine. But we have to allow for that ecosystem to come together and create this almost new class of leaders who can take that on. Can I just also, I want to add to the larger story here of what's going on. The demographics, I agree, are an important piece of this. And the fact that we're growing service sector jobs at the lower end. But we have to bring in technology as part of the story, yes, so that automation, which is creating a lot of burden for this lower-skilled worker, is also potentially what we see in Korea, China, Germany. It is the answer to some of the demographic challenges. It is why companies are automating is because they had a shortage of labor. So, yes, we can be encouraging higher birth rates, but in the face of that, as a large social engineering challenge, I think we're also looking at ways in which technology will be part of the answer. It will also help us with the older generation. And then we have to figure out what we're doing with those who are bearing the burden of this challenge, which is the lower-skilled workers who are, you know, having a problem here. And part of that story is education, to your point, educating toward, up toward, the higher-value jobs. Well, as comparisons always need to be well analyzed, because it can show the difference between the elephant's head or the tail. So, if we take a series, between 1870 and 1980, the Brazil was between the 5% of the countries that grew up in the world. And during this period, the advancements, from the point of view of the access, the universalization of access, in the education, were relatively much reduced. A despeito de nós termos entrado, em 1889, no regime republicano, que tem por base a universalidade do acesso à educação, como o princípio de igualdade e oportunidade, nós só começamos, de fato, a universalizar o acesso à educação fundamental a partir da Constituição de 88. Então, durante o período de mais crescimento foi, digamos assim, os investimentos em educação relativamente pequenos para o tamanho da população. Agora, de 88 para cá, que houve, de fato, diria assim, não faltam escolas no Brasil para a totalidade das crianças, aliás, pelo decréscimo demográfico, é cada vez menos crianças procurando por escola. O que temos, na verdade, é um problema do ponto de vista da localização, porque como você tem, do ponto de vista da cidade, a expulsão da população para regiões cada vez mais distantes do centro, então, as escolas, você tem escolas em bairros que praticamente têm pouquíssima faixa etária na idade escolar, enquanto que bairros mais distantes, periféricos, têm poucas escolas para o tamanho da população. Nós temos um fenômeno novo no Brasil, que é o passeio das crianças de ônibus, que vão do local de moradia para o local da escola. Então, nesse período que, possivelmente, o Ricardo tem apresentado os dados dos anos 80, o final dos anos 80, 90 para cá, o período que há um avanço na escolarização, é o período que o Brasil esteve, de 1981 a 2018, o Brasil está entre os 10 países que menos crescem no mundo. De 1981 a 2018, o crescimento médio anual é de 2% no Brasil. Se a gente dividir pela população, é 0,6% o PIB per capita, não tem crescimento no país. É uma estagnação como jamais vista. Então, a escola melhorou, tem mais gente, está certo, mas o país não cresce. E o pior que acontece, por que a produtividade não aumenta, é porque há um deslocamento de trabalhadores de setores de alta e média produtividade para setores de baixa produtividade. Onde tem crescido as ocupações, são ocupações vinculadas a passeadores de cachorro, piscineiros, segurança, manicure, pedicure, cabeleireiro. A classe média alta no Brasil tem, em média, 25 serviçais. E suas ocupações não têm produtividade. Então, cuidado apenas para comparar, porque compara, aí só pode dar informação inadequada que o problema é da escola. Não que não tenhamos problema de formação, não vou entrar no mérito, mas, de certa maneira, o desempenho econômico tem outro comportamento. Sobre o que fazer, bom, aqui no Brasil se condenou muito, por exemplo, uma política que me parece fundamental, que foi a política denominada de formação das campeãs nacionais. O importante são as pequenas e microempresas. Não há dúvida, no mundo todo, as micro e pequenos negócios, startups, são, de fato, aqueles setores que mais empregam pessoas. Agora, do ponto de vista do comando, da coordenação, da produção tecnológica, são as grandes empresas. Se nós não temos grandes empresas, nós estamos fora da globalização. Nós não temos como competir, a não ser como comprar. E essa política foi condenada. Obviamente que tem equívocos, não estou aqui para defender essa política, mas só quero lembrar que vários países que são, em tese, liberais, como os Estados Unidos, por exemplo, o atual presidente proíbe que empresas, que para eles estratégicas, sejam vendidas aos chineses. Um governo liberal como o Macron, na França, estatizou a indústria de estaleiro, que era uma indústria privada de capital francês e italiano, diante da ameaça da venda para os chineses, ele estatizou. Há uma série de controles em vários países, na Inglaterra, não vou aqui cansá-los com informações desse tipo, que estão defendendo o seu mercado interno, porque é o principal ativo de um país, é o seu mercado interno. E nós estamos fazendo o contrário. Então, nesse sentido, é muito difícil estimular o empresário. Se a gente analisar o perfil do empresário dos anos 80 para cá, vários empresários, o que eles fizeram? Diante da alta taxa de juros que o Brasil pratica. Nos últimos 30 anos, nós tivemos entre os cinco países com mais alta taxa de juros reais do mundo. O que fizeram os empresários diante de condições inadequadas de competição? Porque com alta taxa de juros não dá para se endividar, e se endividar, você fica prisioneiro do banco. O que fizeram os empresários? Vendem a sua empresa. E da venda, se viram rentistas. Está certo? Se nós olharmos aí parte da autopeça, ocorreu isso no Brasil. Ou, na verdade, empresários que se mantiveram, mas, na verdade, se transmutaram de empresários para comerciantes, porque passaram a ser importadores, ao invés de produzir no Brasil. Então, é difícil que individualmente o empresário por si só, ele faça a mudança nessa expectativa de expandir o setor industrial se não tiver um horizonte em termos de políticas econômicas que o estimule a isso. Porque, do contrário, o que nós vamos fazer? Uma política de oferta que não vai ter demanda para gerar no Brasil. Obrigado. Bom, em relação ao papel das cidades, eu acho que, sem dúvida nenhuma, elas sintetizam todos os problemas e possíveis soluções em relação à questão ambiental, em relação à questão do desenvolvimento, inovação, tudo. E eu acho que, de fato, o poder municipal está cada vez se tornando mais relevante, assumindo um protagonismo muito grande. Tanto que, se a gente for ver a questão de mudança climática, acordo do clima, por exemplo, independentemente dos Estados Unidos terem anunciado sua saída, as cidades permaneceram. Então, o que mostra o protagonismo muito grande das cidades e, com isso, eu acho que há um interesse, de fato, muito grande em você estudar a cidade e usá-la como laboratório. E isso é o que a gente chama, também, muito de laboratório vivo. A gente tem feito isso, a própria cidade universitária da Ilha do Fundão, da UFRJ, tem servido um pouco a esse propósito, de trazer, de fato, aquele campus universitário, onde a gente tem cerca de 100 mil pessoas, praticamente, diariamente lá, 20 mil carros, um consumo equivalente a uma cidade média europeia. Então, aquilo dali é, de fato, um laboratório para a gente engajar nossos alunos, professores, pesquisadores, todos em busca de solução. Eu acho que esse é o caminho, não só para desenvolver, testar, monitorar e ensinar. Porque, também, a universidade, as pessoas que ali passam, acaba funcionando quase como uma caixa de ressonância. Porque, dali, os alunos vão, seguem seus caminhos e, com isso, podem levar todas as práticas que foram desenvolvidas ali dentro. Então, eu acho que tem o papel de formação também muito grande da questão urbana, formar ali a própria questão de cidadania, etc. Então, eu acho claro que as cidades, elas são...